Qual a minha impressão? Que um puxa para um lado e o outro para o outro. Não adianta, o ideal seria juntar todos e puxarem para o mesmo lado. Se tem até algumas associações, ANVAC, VAR e outros, APRUS, porque parece que existe uma briga de poder. Eu, particularmente, acho que o trabalho da Graziella não deve ser desfrazado. Até porque quem vai nos ajudar, em boa parte, a resolver o assunto é o Congresso, o pessoal lá de cima. Então, se juntássemos todos, principalmente as associações, e formássemos um bloco só, eu acho que a solução viria mais rápido. E se é que vem assunto de posto internacional, a justiça aqui vem próximo da gente. Não é só uma agenda internacional. Então, eu pediria que nos juntássemos, principalmente os senhores que nos apresentam, fizéssemos um bloco só. Pelo contrário, não vamos alugar nenhum. Essa é a minha resposta. Eu vou dar a resposta primeiro a ele, depois eu vou falar. A coisa é a seguinte, quando você fala que o governo tem trilhões, três trilhões de impostos a resolver, a receber, o governo muito gostaria disso. Mas isso não é verdade. Nós temos a pagar. Eu fiz confusão com a sua informação. Porque, observa o seguinte, na hora que você fala na tarifaiva e fala que o governo tem que pagar, eu conflitei a informação. É, eu conflitei a informação. A única saída é uma porta. Sim. É uma porta. A gente ainda não vê uma porta. Eu não acredito. Quando as pessoas... Para apagar a tarifaiva...